O poder para Foucault não é uma substância, ele não se encontra em posse de alguém, ele não está no governo ou nas instituições. O poder, na verdade, atravessa o tecido social numa dinâmica que ele chamou de microfísica do poder. Leandro Shevitaresi é mais uma vez o convidado do podcast Matéria Bruta. Desta vez, o professor de filosofia da UFRRJ nos ajuda a compreender o pensamento de Michel Foucault. Nesta breve introdução à obra de Foucault, você poderá compreender os principais conceitos e perguntas que nortearam as indagações do filósofo francês ao longo de sua vida. Michel Foucault foi um filósofo francês com altíssima produção em diferentes áreas e contribuições, não só para a filosofia, como também para a psicologia, para a história, para o direito, para a literatura. E na sua vasta obra, publicada ao longo da década de 50, 60, 70, até o início da década de 80, ele tratou de inúmeros temas extremamente relevantes para a atualidade. Uma das perguntas que norteava as pesquisas de Foucault era a tentativa de responder, de investigar, sobre que condições seres humanos tornam-se sujeitos, ou seja, uma tentativa de compreender os modos de produção de subjetividade ao longo da história. Nesse sentido, Foucault percebeu que a construção do chamado sujeito moderno, o sujeito considerado normal, se fez ao longo da modernidade a partir de práticas divisoras que procuraram estabelecer sempre uma oposição ou tensionamento em relação àquele que era considerado diferente, o estranho, o outro. Esse foi considerado como anormal. De certo modo, podemos considerar que a produção de saberes e relações de poder investiu fortemente na produção e configuração do sujeito moderno normal. Esse foi um objeto de investigação do Foucault ao longo de, digamos, quatro grandes temas. Por um lado, Foucault procurou tentar compreender o que se passava no campo da anormalidade para tentar entender, para tentar investigar sobre que condições, saberes, mecanismos, relações de poder, poderiam produzir esse sujeito normal. Por exemplo, no que se refere à questão da loucura. Investigar a loucura seria uma forma de tentar compreender sobre que condições se edificou o sujeito dito normal e são. Esse é o tema da história da loucura. Podemos observar, por exemplo, o tensionamento entre o doente e o saudável ou o sadio, como ele investiga no nascimento da clínica. Ou, por exemplo, a oposição, o tensionamento entre o delinquente e o homem considerado correto, digno, a boa corretude. Esse é o tema, por exemplo, de investigação em sua obra Vigiar e Punir. E, por fim, o tema também da sexualidade. Como se configurou a estruturação de um sujeito considerado de boa sexualidade por oposição ao pervertido, ao perverso, aquele que não teria a sexualidade dita adequada. Ora, esse é o tema da história da sexualidade, volume 1. Na configuração desses saberes e práticas, nas relações de poder, o entendimento de Foucault é que isso não fica restrito a um poder localizado em algum lugar. O poder, para Foucault, não é uma substância. Ele não se encontra em posse de alguém. Ele não está no governo ou nas instituições. O poder, na verdade, atravessa o tecido social numa dinâmica que ele chamou de microfísica do poder. Desse modo, nós sofremos e exercemos poder cotidianamente nas nossas relações, desde as mais simples até as mais complexas. Cabe compreender, portanto, sobre que condições esses saberes, práticas, mecanismos e essas relações de poder vão construindo e produzindo o sujeito tal como nós o conhecemos hoje. Desse modo, o sujeito não deve ser considerado como algo prévio, tal como Descartes disse, o sujeito do penso logo existo. O sujeito é o efeito, efeito de inúmeras práticas que atravessam o tecido social e que, portanto, devem ser objeto de uma investigação crítica. Cabe compreender, portanto, como se formaram essas subjetividades e tentar estabelecer o que Foucault chama de uma ontologia crítica de nós mesmos, ou seja, tentar entender sobre que condições nós nos tornamos aquilo que somos, para que possamos compreender e investigar as possibilidades também de ultrapassamento possível, de mudança, de criação. Foucault vai se dedicar também a uma investigação sobre as possibilidades de produção diferenciada de si mesmo. Ele vai procurar investigar as práticas greco-romanas do chamado cuidado de si, para tentar entender como gregos e romanos tinham uma outra relação entre sujeito e verdade, como eles se formaram, se constituíam diferenciadamente, em contraste com os homens medievais e modernos. Nesse sentido, Foucault nos provoca a uma reflexão ética, uma reflexão sobre o que ele chama de estética da existência, ou a possibilidade de produção diferenciada de si mesmo na relação com os outros, com o mundo, no seu estar no mundo, nas possibilidades de pensar a si mesmo como uma invenção, como uma criação, como um projeto aberto, a ser ainda reconfigurado diante dos desafios que se colocam no cenário contemporâneo. Eu acho que o desafio hoje é de pensar multiplicidades de diferentes formas de entendimento da realidade, sem dúvida é algo que o Foucault nos auxilia. Na medida em que ele nos mostra que a verdade é uma construção histórica e que a partir de certos saberes que passaram a ocupar o lugar de verdade, derivam daí uma série de relações de poder que criam micropenalidades, tensionamentos, ajustes, adequações, e foram essas verdades estabelecidas e, consequentemente, suas relações de poder que produziram os corpos úteis e dóceis, como Foucault descreve, tendo em vista esse cenário, nós podemos hoje nos convidar a uma desconstrução crítica daquilo que aparece como verdade absoluta, aquilo que aparece efetivamente como sendo o padrão de normalidade que nos é exigido. Cabe, então, investigar criticamente a maneira como certos discursos passaram a ocupar esse lugar e isso se refere a uma série de temas extremamente importantes hoje, como temas ligados à construção de gênero, às discussões sobre política, sobre identidade, onde abrem-se novas possibilidades de investigar as maneiras de ser e de viver, que sempre nos foram apresentadas como um padrão único a ser estabelecido. Quem não cabia no padrão era expulso disso e marginalizado e, a partir daí, associado às categorias de exclusão, seja loucura, doença, delinquência ou perversão. Até hoje nós usamos esses termos para nos referirmos aqueles que não parecem se encaixar no que entende-se como padrão de corretude ou de normalidade. Investigar isso criticamente significa observar que talvez hajam múltiplas formas de ser, de viver, de sentir, de apreciar, de gostar, de conviver. E não que a gente precise sempre estabelecer um padrão único, coagir todas aquelas relações de poder para que todos sempre possamos agir do mesmo modo, mas ao contrário disso, que se abram novas possibilidades, novas formas de convite à diferença, à criatividade, à inovação, a talvez múltiplas formas de nos reinventarmos num mundo que talvez ainda precisemos construir. A gente quer saber o que mais você gostaria de ouvir por aqui. Comenta com a gente nas redes do Curta. Este episódio contou com a produção de Marina Birdman, edição de Juliana Zalfa, voz de Flávia Mano e assessoria de Francis Carnaúba. Te esperamos aqui na próxima. Você sabe quem foi Marie Curie? Para homenagear essa extraordinária mulher da ciência, oferecemos um retrato de Marie Curie que, no início do século XX, participou da Revolução da Física, modificando nossa concepção do mundo e da matéria por meio de seu trabalho sobre a radioatividade. assista Marie Curie, além do mito, quando e onde quiser, pelo Curta On, no Now.